É isso aí pessoal, domingo 8 de fevereiro de 2015, Santos, bairro do Macuco, essa aqui é a tradicional avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no bairro do Macuco, pertinho da área portuária de Santos, uma avenida antiga, e por onde já passaram trollebos, olha lá, não sei se dá para ver na filmagem, mas dá para ver ali o restinho do que foi os elementos da rede de trollebos da linha 8 de trollebos, mas também passou bondes aqui antes do trollebos, então é uma avenida bastante movimentada, bonde das linhas 5, 15, 25 também ali, nessa parte aqui da Senador Dantas, mas o futuro está aqui, estamos no futuro, já estamos em 2015, e olha só, estação Porto do VLT, que será a estação terminal, por enquanto, até o presente momento do projeto atual, a estação Porto é a última estação aqui em Santos do VLT, acaba aqui, mas a partir daqui, o VLT não acaba aqui, porque do outro lado da avenida vai haver o pátio de manobras, a garagem, vai haver também as oficinas, a parte administrativa e tudo mais do VLT, é um grande terreno utilizado pela ferrovia anteriormente, e que ele, vamos dizer assim, ele vai, vamos dar uma olhadinha aqui, ele vai até o Cais, tanto é que passa por várias ruas, daqui, atravessar a rua aqui, nesse pedacinho aqui, para a gente ter uma ideia bem legal do terreno, eu já estive aqui, algum tempo atrás, ainda estava, já mostrei aqui em um dos vídeos anteriores, então vamos dar uma olhadinha aqui, né, aqui não vai dar para ver muita coisa, porque tem um muro, né, está fechado o portão, e a gente também não vai invadir, né, mas dá para ter uma noção do terreno, vou levantar a câmera aqui, e para vocês terem uma ideia, do terreno onde vai ser o pátio de manobras do VLT, então, ali, a estação, o ponto final, e o VLT vai atravessar aqui, né, olha aí, ó, via 1, e a via 2, já estão até marcadas aqui no muro, né, eles vão entrar aqui para a garagem, então, aqui vai, para quem gosta de trens, de VLTs, e de transporte público, aqui vai estar que a coleção completa dos VLTs vão estar aqui, neste terreno, eu vou entrar aqui na avenida Senador Dantas, para vocês terem uma ideia da localização, né, então, olha só, vai, todo esse terreno aqui, vai ser para a construção das oficinas, a garagem, então, aqui, quem passar aqui, vai ver, e conseguir olhar por cima dos muros, vai ver os VLTs todos aí, na garagem, quando não estiverem operando, né, é isso aí, pessoal, mostrando, de uma maneira independente, assim, que eu gosto de ressaltar, né, que não há nenhum vínculo aqui, com nada, nem com a empresa que faz o VLT, nem com o governo, nem com qualquer outra coisa, é completamente independente, sob o ponto de vista do usuário do sistema de transportes, e também, lógico, do apreciador, né, de transportes, como é o meu caso, né, que eu gosto de pesquisar sobre trólibos, bondes, e também sobre transporte público, ainda mais um transporte elétrico, não poluente, como vai ser o VLT, ok? É isso aí, pessoal, fechando aqui com a imagem do terreno, notem que ali no fundo, faz a curva, né, porque dali ele vai entrar nas ruas, naquela passagem de, por onde eram os trilhos da estrada de ferro Sorocabana. Valeu? É isso aí, pessoal, um grande abraço e até a próxima.